O que? É sério? Está completamente destruído? Vocês estão falando de um local isolado? Tá bom, beleza então, vou mandar minha equipe aqui ajudar vocês, vou ir junto, estou a caminho Eu só vou terminar algumas coisas antes, é rapidão Tá bom, beleza, beleza, desligo Nossa, vocês não acreditam galera, mas o Shadow destruiu tudo, todas as instalações, tudo Muitas pessoas acabaram perdendo suas vidas, eu vou ter que mandar o helicóptero ir junto lá para conseguir localizar onde está o Shadow Alguma coisa aconteceu, o Shadow não faz isso, então eu não sei o que pode ter acontecido de fato Vamos só colocar alguns galimimos aqui, alguns dinossauros antes da gente partir Para quando a gente voltar, pelo menos está tudo pronto já para a gente, vamos lá Colocar aqui os galimimos E caraca, o Shadow não é disso, o que será que aconteceu com ele? Por que que do nada ele começou a destruir tudo? Estava indo tão bem O que será que houve? Eu vou colocar esses aqui também Deixa eu ver Aqui ó, mudar a pele dele Beleza, estamos prontos Vamos lá agora Vou pegar ele aqui, pilotar o nosso helicóptero E vamos Nossa, eu espero que pelo menos a maioria dos cientistas tenham conseguido escapar com vida Eu espero que sim Vamos lá Vamos ir em direção Ao nosso destino As instalações Vamos lá Estou verificando a área em busca do Shadow Aparentemente não vejo ninguém nas instalações também E onde está o Shadow? Não vejo ele em lugar nenhum Nem som, nada Vou tentar vasculhar por aqui Talvez ele esteja escondido Ah, ainda nada Hum, então foi bem aqui que ele quebrou Muitas pessoas devem ter ficado desesperadas Oh, um dinossauro híbrido Esse aí não escapou Olha, tem alguns raptores dentro daquele cercado Tá muito estranho isso Talvez ele tenha conseguido de alguma maneira fugir das instalações Talvez naquelas montanhas Vou pousar na base e tentar reconstruir este local pelo menos Aproveitar que ele não está aqui Enquanto isso, no Vale Encantado Seu planeta estava à beira de um colapso Eu consegui impedir isso Atenção todas as unidades que restaram na base Thanos está tentando destruir o Vale Encantado Precisamos retirar a maioria dos dinossauros restantes Repito Thanos está tentando destruir o Vale Encantado Precisamos retirar a maioria dos dinossauros restantes Olhem O titã irá tentar parar o Thanos Vamos retirar a maioria que pudermos Com o tempo Vão saber o que perder Ter a certeza de que estão certos Mas falhar da mesma forma Agora A realidade pode ser o que eu quiser Rápido O Thanos criou um tornado para destruir o Vale Precisamos sair logo Será que o Russell ainda irá voltar? De fato eu não entendo O Shadow sumiu E não consigo encontrá-lo Bom Agora vou pousar aqui na base E tentar reorganizar tudo É o mínimo que eu posso fazer Já que eu estou aqui Espero que tudo esteja bem Lá no Vale Encantado Irei enviar três veículos agora Para consertar as grades E também medicar alguns dinossauros restantes Acredito que a maioria dos cientistas Devem estar na parte subterrânea também Das instalações Devem estar presos lá Vou tentar também reativar todos os sistemas Para que possamos entrar em contato com o Vale Encantado Novamente Talvez demore um pouco Mas vale a pena tentar Aparentemente está tudo certo Mas não consigo entrar em contato com o Vale Encantado Que estranho Bom, da última vez que eu não consegui entrar em contato As instalações, né Estavam no caos Eu vou tentar voltar o mais rápido possível agora Hoje perdi mais do que acreditaria Mas agora não é tempo de chorar Agora Não é tempo algum Traga um mil tonos Eu devia Ter Arrancado a minha cabeça Bom, está acabado Agora finalmente tudo está em ordem Aqui nas nossas instalações Eu só queria saber Aonde que o Shadow foi parar Que estranho A gente não ter conseguido encontrá-lo ainda Ele deve ter com certeza Fugido Além aqui das montanhas Para algum local muito longínquo Bom, pelo menos eu espero que O nosso Vale Como eu já disse antes Esteja completamente bem Olha Vocês podem ver que está tudo certo aqui Tudo tranquilo Bom Vamos agora então voltar para o nosso Vale Encantado Que justamente se localiza por aqui Só deixa eu dar uma olhada aqui Só deixa eu dar uma olhada aqui Mais para o meio do mato Dinossauro híbrido Está tudo pronto Então vamos retornar agora Vamos lá Vamos seguir adiante Eu espero chegar logo No nosso Safari E que tudo esteja bem Espera aí O que é isso? O que é isso? Inscreva-se